Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Você não vai acreditar. Caso Rayane, assassino faz revelação assustadora e gera reviravolta. A polícia prendeu em Guararema, na noite desta terça-feira, 30, Michel Flor da Silva, de 28 anos, pelo assassinato de Rayane Paulino Alves, de 16 anos. Segundo a polícia, o segurança confessou que matou a jovem depois de ter oferecido uma carona para ela. Para a polícia houve estupro, mas homem alegou que relação sexual foi consensual e que depois a adolescente surtou. Nesta quarta-feira, 31 de outubro, o caso Rayane ganhou um novo capítulo, triste, mas que gerou uma grande reviravolta. Michel Flor da Silva, que exibia fotos como bombeiro em suas redes sociais, confessou o assassinato da jovem. As revelações feitas por ele à polícia causaram grande repercussão em todo o país. Para os investigadores, Michel é um homem frio e calculista. Assassino de Rayane é frio e calculista. Revela o delegado do caso de acordo com o delegado do setor de homicídios de Mogi das Cruzes, Rubens José Ângelo. Faz de Michel Flor da Silva, de 28 anos, o assassino de Rayane frio e calculista. Além disso, ele não teria qualquer arrependimento do crime que cometeu. Em depoimento à polícia, o homem que tirou a vida da jovem Rayane, disse que encontrou com ela na rua e a convidou para ir a uma festa. No carro, os dois teriam se relacionado sexualmente. No entanto, após o ato, a jovem disse que denunciaria Michel. Com isso, ele a teria matado por esganadura. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.